O que vale mais a pena você comprar? Uma PCP como essa? Ou uma Springer Magno como, por exemplo, a Gamo Mach 1 EGT? Não sabe? Assista esse vídeo que eu vou te ajudar. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu quero falar sobre uma dúvida recorrente aqui nos comentários do canal, nas lives que eu faço. E essa dúvida foi enviada aqui pelo João Pedro de Bambuí, lá de Minas Gerais. Ele me perguntou aqui, Charles, qual que seria a melhor opção? Aí ele mandou duas telas aqui, mandou pelo WhatsApp. Uma delas, a Gamo G Magno Mach 1 EGT 5,5. Uma carabina Springer Magno, top de linha, que eu babo por ela. Ainda vou ter uma. Eu acho que é uma das carabinas Magno que eu já tirei. Foi a que melhor conseguiu um equilíbrio de alta potência e precisão. Ela é muito precisa e muito potente. Então é um show cara pra caramba, mas vale cada centavo. E mandou também uma tela de uma Ratsan Flash 5,5 de coronha sintética. Uma PCP média que eu também sempre recomendo aqui no canal. Uma PCP média muito, muito show. Tem review dela aqui. Que você consegue atirar em latinhas a 150 metros com ela. De boa. É uma PCP excelente. Pau pra toda hora. E ele tá em dúvida entre as duas. O que acontece, gente? Eu geralmente respondo a essa pergunta com um... Cara, eu não tenho como te responder porque são duas coisas totalmente diferentes. E são mesmo. São armas de pressão? Sim, são armas de pressão. São ambas do mesmo calibre 5,5? Sim, só que uma é PCP e a outra é Springer. E Springer Magnum. E gente, esses dois tipos de carabinas, elas têm características muito próprias que não dá pra comparar. É a mesma coisa de você pegar e querer comparar laranja com maçã. Ambas são frutas. Ambas são doces. Ambas só podem ser meio azedas. Ambas são redondas e têm mais ou menos o mesmo tamanho. Só que uma é maçã e a outra é laranja. Qual que é a mais gostosa? Depende do gosto da pessoa. Tem gente que gosta mais de laranja, tem gente que gosta mais de maçã, tem gente que gosta dos dois. E tem gente que não gosta de nenhum. O que acontece? Springer Magnum tem características próprias. Tem vantagens e tem desvantagens. Vantagem! Você não precisa de nada mais pra atirar com uma Springer Magnum do que força no braço, chumbo e um alvo. Você fica ali o dia inteiro. Quebrou o cano, pôs chumbo. Você não precisa de mais nada. Ela é praticamente autossuficiente. Você para de atirar quando você não tiver mais alvo, quando acabar os chumbos ou quando o teu braço estiver doendo tanto que você não consiga bascular mais o cano. Então, quando você compra uma Springer Magnum, você precisa apenas comprar os chumbos. Fez o teste de chumbos. Ah, ela gostou desse chumbo. Comprar chumbo daquele que ela gostou e pronto. Você não precisa comprar mais nada. Ela vem com mira aberta. Você não precisa nem comprar luneta. Então, ela é um tipo de carabina autossuficiente. Ela não requer nenhum acessório externo pra funcionar. Ela acaba sendo mais barata no longo prazo porque você vai comprar a carabina e o chumbo. Você não precisa comprar acessórios. Só que ela tem suas vantagens. Ela é pesada pra armar. Ela é tranquuda de atirar. Ela é pesada pra segurar. Você tem que dominar essa arma. É uma arma que tem uma curva de aprendizado. Ou seja, você vai ter que atirar um tanto com ela pra você descobrir o jeito dela. Pra você pegar o jeito de se atirar com carabina magnum. Pra conseguir a melhor precisão com ela. Então, não é aquela carabina que você, que não é acostumado com carabinas magnum. Tirou da caixa e já vai acertar latinha a 100 metros com ela na mira aberta e em pé sem apoio. Você vai ter que aprender a atirar com ela. Então, isso é uma chamada curva de aprendizagem. Que vai depender do atirador. Vai depender do tempo que ele tem pra atirar. Da experiência que ele tem de tiro. Pode ser de alguns dias pra alguns meses. Ponto pacífico. Então, não é uma arma que saída da caixa. Você consegue pegar a melhor precisão dela de cara. Não é também uma carabina que saída da caixa. Ela é própria pra atiradores iniciantes. Até por conta dessa curva de aprendizado. A iniciante vai sofrer muito com essa carabina. Vai querer jogá-la no rio. E provavelmente vai querer desistir do tiro de pressão. Ela não é muito amigável. Você tem que provar o seu valor como atirador. Pra ela falar, beleza. Agora eu vou cooperar com você. E é aquela história. Ela é cansativa. Você tem que ficar fazendo musculação. Quebrando o cano. E ela é monochote. Você atira. Quebra o cano. Põe um chumbo. Atira. Quebra o cano. Põe um chumbo. Atira. Sendo que tem também uma versão dela. Do sistema replay da gama. Que já vem com o carregador. Que você só quebra o cano. E já alimenta automático o chumbo. Mas é uma exceção. Beleza. E a PCP? PCP tem suas vantagens. Suas desvantagens. Qual é a vantagem? Saída da caixa. Qualquer um que nunca atirou. Com 10, 20 tiros. Pega o jeito de atirar com uma PCP. Ela não tem tranco. Ela não tem vibração. Você não precisa ficar quebrando o cano com ela. Ela é bem mais leve que uma Springer. Multishot. A maioria delas são multishot. Então você atira à vontade. Curva de aprendizado. Curtíssima. Mesmo que você nunca tenha atirado com uma PCP. Você, numa tarde atirando. Você já atira muito bem. Só que tem suas vantagens. PCP geralmente exige isso aqui. Uma boa luneta. PCP exige um jeito de recarregar o reservatório de ar. Bomba manual. Cansativa pra caramba. E dependendo da PCP nem adianta bomba manual. Porque não dá conta. Estação de recarga com cilindro de mergulho do tipo escuba. Pesado de transportar. Caro. Custa aí de R$ 1.500 a R$ 2.000 uma estação de recarga. E você tem que ter um lugar para recarregar esse cilindro. Você não vai poder fazer isso com a bomba manual. Ah, mas eu não tenho isso. Ou eu não quero um escuba. Você vai precisar do que? De uma. De um compressor. Você vai precisar do que? De um compressor de PCP. Que é um compressor próprio para carabinhar os PCPs. Porque ele trabalha com alta pressão. Ele filtra o ar. O ar que vai aqui dentro tem que ser mais seco. Não pode ter tanto vapor de água quanto tem no ar respirável. E é caro. E é pesado. E não é em qualquer lugar que você pode montar. Ou seja, PCP exige investimento além da arma. E lembrando, como nunca é demais ressaltar. Gente, carabina de PCP você somente recarrega com ar respirável. Esse ar que nos cerca. Que isso aqui é. A maior parte dele, 78% é nitrogênio. Que é um gás inerte. Não vá recarregar sua PCP com oxigênio puro. Oxigênio hospitalar. Muita gente, ah, mas é mais baratinho. Uma estaçãozinha, um cilindrinho de oxigênio. Um facinho de recarregar. Quer fazer isso? Olha o que pode acontecer com a tua carabina. Agora, se isso acontece com a carabina. Vocês viram que ali deu uma explosão. Uma temperatura tão alta que chegou a furar o tubo de alumínio da luneta. Imagina o que aconteceu com a cara do atirador que estava do ladinho. Então, PCP se usa ar respirável. Não vá pelo caminho mais curto de usar oxigênio porque é mais barato. Não é a mesma coisa. Mas enfim. Assim, você vai ter um gasto maior. Então, você tem o custo da PCP, mas você vai ter que ter a luneta. Ah, mas eu já tenho luneta. Beleza. Não, você vai ter que comprar uma forma de recarregar ela. Uma boa bomba manual? Mil reais. Uma estação de recarga? Mil e quinhentos a dois mil. Um compressor de dois e meio, três mil. Ah, mas eu comprei uma estação de recarga. Cada recarga que você faz no cilindro no ar que acabou o ar? Em torno de cem reais. Então, é um equipamento mais caro. Então, partindo disso aí, gente, que não dá para comparar. Qual que é melhor? A Gemagnum ou a Flash? As duas são excelentes. Mas, entre uma e outra, como é que você vai comparar a laranja com a maçã? Não dá. Por isso, eu costumo dizer, quando me perguntam sobre isso, eu falo o seguinte. Se você já tem uma carabina Springer, de mola ou de gaçã, que te agrada, que você está satisfeito com ela, que você fala, cara, eu não preciso de outro Springer. Essa Springer me satisfaz e essa que eu gosto de atirar. Eu não quero, não preciso, não quero e não vou trocá-la por outra arma. Beleza. Hora de você comprar uma PCP. Porque a PCP vai te oferecer coisas que a Springer não oferece. Mas, se você se perguntar disso, falar assim, não, eu tenho uma Springer, mas não é aquilo tudo. Eu poderia ter um, poderia e preciso ter uma Springer melhor. Então, o que você faz? Primeiro, vai achar essa Springer melhor, essa Springer que te agrada, que você não vai querer trocá-la mais, antes de partir para a PCP. Beleza? Então, essa é a minha posição a respeito do assunto. Há gente que tem outras opiniões a respeito, mas eu acho que realmente não dá para comparar. E muita gente acaba comprando uma PCP sem se dar conta disso. E, no final, se arrepende e pensa que deveria ter comprado uma Springer boa. Tá ok? Pensa antes direitinho no assunto para não ter esse arrependimento. Dúvidas? Comentários? Deixe aqui no campo dos comentários. Deixe seu joinha, seu like, é muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais. E aí E aí Se inscreva no canal.